Fala galerinha do canal Consciência e Gambiarra Galera, como é que vocês estão? Tudo na paz aí? Só no sossego? Sucesso? Alegria? Comigo tá cheio de bacanizado, galera Tô aqui na oficina aqui, rapaz, mas é uma bagunça Tô totalmente perdido aqui ainda, não consegui me achar Deu uma arrumada, mas aí eu fui mexendo, mexendo numa coisa ali Pra ajeitar uma coisa e outra e acabei piorando a situação Mas aí galerinha, essa semana eu não consegui fazer ainda projeto grande Esse ano ainda, o que eu fiz foi a tábua lá pra vocês E aí a galera começou a pedir pra fazer, pessoal, uns projetos insimples O pessoal falou, Flavão, pô, nos comentários Essa tábua que você fez aí, é uma tábua muito difícil de fazer Precisa ter, é muita ferramenta e não sei o que Faz uns projetos mais simples, né? Principalmente as mulheres no canal, né galera? Tem muito canal aí, as mulheres gostam de artesanato E aí galera, o que eu decidi, né? Que um dia eu vou fazer um vídeo pesado, né? Um vídeo mais bruto E um dia eu vou fazer um vídeo mais voltado com artesanato Aí pra as mulheres também E pra quem tá desempregado, galerinha Poder arrumar um dinheirinho também Porque não tá fácil, tá? Esse começo de ano aqui, né? Esse ano, se Deus quiser, vai ser um ano muito bom pra nós todos Mas pra quem tá desempregado ainda tá difícil Então o camarada que tá desempregado Ele não tem como comprar uma serra de bancada Se ele tá parado, ele tem que arrumar um dinheirinho primeiro E aí, fazer uns projetos em pequeno aqui, né? Pra gente tá ajudando essa galerinha aí Aí galera, o que eu tô pensando aqui? Eu comecei a pensar o que eu queria fazer Um porta-temperro E eu já vi vários modelos aí Mas já vi muitos vídeos no YouTube Eu falei, então não adianta eu fazer um vídeo que já tá lá, né? Se bem que muitas pessoas que vêem meu canal não vêem os outros Outras que vêem, outros não vêem o meu, né? E assim por diante Aí galerinha, eu resolvi fazer um porta-temperro diferente aqui É... Vai ficar bem elegante Porta-temperro não Porta-ovos Que eu já fiz um na verdade aí Mas vou fazer outro agora aqui Tá bom? Que a mulherada sempre tá pedindo Então vai ser um... Uns bônus que eu vou pôr aí pra galera fazer Conseguir ganhar um dinheirinho E vou falar como é que você consegue vender isso aqui depois, viu galera? Pecinha barata Restinho de tábua Isso aqui eu utilizei uma tábua De 22 centímetros Tava ali um pedacinho Pedacinho de tábua de 22 De largura, né? E ela tinha mais ou menos 40 de comprimento E aí eu vou mostrar o que é que eu fiz com ela, né? Pedacinho de tábua de cacheta Mas pode ser pinos, até tabinha de palito se ia cair nessa largura Aí galerinha, eu peguei aqui, eu fiz um círculo Né? Que pode cortar com a tico-tico Dá pra cortar aí, tem uma tico-ticozinha Corta Né? Fica bom Aí eu cortei essa peça aqui, ó Eu cortei essa peça aqui E cortei essa aqui E essa aqui, ó Aí galera, cortei também aqui esses três toquinhas Né? São três toquinhas aqui, ó Tipo cabo de vassoura Eu faço tipo cabo de vassoura Ele é sexta vaga Eu pego uma madeira quadrada, né? Mas aí quem não tem a tupia Pode fazer com a madeira com um cabinho de vassoura, né? Pegar um cabinho de vassoura Pra lixar bem lixadinho, né? E fazer bonitinho Isso aqui eu mesmo faço ele aqui, ó Né? Eu corto quadrado e passo a tupia depois do lado E ele fica com esse aspecto Depois eu vou ensinar pra vocês como é que faz isso Aí galerinha, aqui qual que é o primeiro passo? Aqui é o fundo dele, ó Essa pecinha redonda Pega um pouquinho, ó E coloca nele aqui, ó Né? Até parafusei aqui pra adiantar Aí eu vou... Deixa eu pegar aqui uma superbonda Pra adiantar o serviço Se eu for fazer com a outra cola, vai demorar Tem uma superbonda aqui pra eu ver Que já tá no fim do gargalho Eu vou ter que comprar outra mesmo Aí galerinha, aqui ele vai fazendo assim, ó Essa aqui eu já coloquei Tá colado, né? Põe um pouquinho de cola aqui, ó Não tem segredo, né? Uma colinha pra... Só pra... Pra ir adiantando o processo, né? Aí aqui, ó Já vem essa... Já vem essa aqui, ó Já cola aqui Procura colar bem... Bem alinhada aí Pra não... Eu dou um pouquinho de cola Pra facilitar aqui na hora da parafusagem, né? Bom, tá aí, ó Já tá quase colado Esse aqui é o principal Então eu vou pôr o parafusinho aqui Pra garantir, né? Porque é a parte do peso, né, galera? Eu não tá... Aí, ó Parafusaria Então aqui já ficou aqui É uma arvorezinha, digamos assim, né? Feito isso aí, galerinha Vai pôr essa daqui, ó Essa pecinha Vai pegar mais um pouquinho aqui, ó Aí esse pouquinho aqui Ele vai ser só na cola Porque em cima já é mais leve Não precisa Não tem necessidade de... Não vai peso Né? Se quiser fazer um furo Botar um parafuso grande aqui Pode apanhar Mas não tem necessidade Aqui você faz aqui, ó Segura por alguns segundinhos aqui Apertando, né? Porque eu coloco o parafuso de baixo Porque o peso tá aqui Em cima não vai ser... Vai cinco ovos só em cima Aí aqui eu seguro Mas se você tiver inseguro Pega uma furadeirinha Faz um furinho aqui E põe um parafuso também Que não tem necessidade Né? Essa madeira aqui, ó É cacheta É uma madeira muito boa de colar E ela segura muito bem Outro dia, galera Eu colei aqui Eu tava fazendo aqui um aparador E eu tava sem cola branca E eu colei com isso aqui Meu amigo Eu vou falar uma coisa pra vocês Pensa no negócio seguro Eu colei o tampo E depois eu fui forçar, né? Pra ver se ele soltava Que solta que nada Pensa numa cola boa Essa aqui, ó Essa marca aqui, ó Tecbond 793 Aí, ó Vamos fazer o comercial aí pra Tecbond Galerinha, feito isso, ó Mas já vamos começar Já vamos pra terceira peça aqui, ó Colinha aqui também, ó Caprichado Procura ver o centro aqui, galera Minha vista não é muito boa não, mas Aqui é rápido, já Segura um pouquinho Que vai dar certo Vamos sentar, galera Eu tava na correria, cara Caminhonete deu uma quebrada Hoje, resolveu incomodar Igual se fala aí Os paranaenses, né? Gaúcho Do Mato Grossense Ela resolveu incomodar hoje Aí estourou o radiador do nada Aí fui lá Mandei arrumar o radiador Aí do radiador O rapaz falou Que tava com problema Na válvula termostática Aí Comprei a válvula Fui lá na loja reclamar Que eu tinha comprado, né? Fazia recentemente Quando eu fiz o motor Aí o cara falou Que a garantia era de 3 meses Que já tinha 4 meses e meio Então E aí Fui pro mecânico Aí cheguei agora Não consegui fazer nada Eu tava ali começando A gravar um vídeo Ali do armário E tive que parar Galera Terceira peça colada É A minha acho que não ficou bem centrada não Viu galera? Não ficou bem centrada Mas agora já não tem mais o que fazer Colou Tá bom Aqui é só um Um mostruar Que eu queria fazer pra vocês Eu devia ter feito no parafuso Que aí eu tinha feito Certinho Na verdade Na verdade não é o de cima Ficar fora Sabia? Esse de baixo Aqui Será que solta? Não solta mais Não tem mais jeito É assim galera O que eu falei pra vocês A cola é muito boa Esse flavão É cheio de De onda Né Gildão? Gildão é cheio de querer falar O flavão tá tirando onda Não tem problema Essa aqui é Que é só pra vocês Entenderem Mas se vocês fizerem Vocês vão fazer certinho Né? Então é isso aí galerinha Olha aqui Tá aqui o nosso Porta ovos Porta ovos Ovo Ovos Cada região fala de um jeito Bem simples galera Mas pra quem tá desempregado Aí ó Pode tá fazendo uma pecinha Dessa daí Né? E ganhando um troquinho Não precisa de ferramenta É precisar de uma furadeira Uma broquinha Foste né? Né? Pra fazer os furinhos bons É melhor do que uma serra-copo Se não tiver Tiver serra-copo Pode ser também E Umas madeirinhas aí Pra fazer o Os andarezinhos aí A divizinha Galera Dá pra ganhar um dinheirinho Aqui na minha cidade mesmo Aqui Inventaram muito agora Aquelas feiras noturnas Começa às 5 da tarde E é um artesanatozinho Você faz isso aqui ó Uma tábuazinha Pedaço de tábua Faz lá Meia dúzia Desses bichinhos aqui Você vai lá Eu lhe garanto Que você volta Com 150 conto No bolso Entendeu galera? Então é fácil de ganhar um dinheirinho Vai nas feirinhas Tá tendo muita feira noturna aí Em vários lugares do Brasil E aqui na minha cidade eu vejo Que todo dia eu passo ali E anuncia na internet também E anuncia também na internet Entendeu? Na sua cidade aí Nas feiras do rolo Bota a banquinha Faz lá Uma espessinha Dessa Que é bem fácil de fazer Custo zero Né? Vai lá E vai vender na feirinha Você vai arrumar Da espessinha que você faz Você arruma 200 contos Se você vender a 20 contos Cada um Que eu acho que vende até a mais A 25 Que a pessoa não compra Pela utilidade Ela compra porque Ele é bonitinho Engraçadinho Né? Então vai cortar com a tico Tinha que fazer os furos Com uma broquinha forte Na furadeira Só Colou aqui Pode colar com o Superbonda Tá colado com o Superbonda Ó Não solta Fica firme Se quiser pode botar uns Parafusinhos Entre uma peça e outro Que vai ficar bom também E é isso aí meus amigos Né? Espero que vocês tenham gostado Né? Eu sei que o canal aí Tem uns cabos que é bem arrochado Que gosta de projeto mais bruto Mas o canal É pra todos, né? Nós temos que fazer agradar A todo mundo Né galera? O canalzinho foi feito pra isso Pra agradar a todo E ajudar quem realmente precisa Aí Tá bom? E quem não Quem é É... Robista Vai fazer também Pra dar um de presente E ganhar um cheirão Da veinha É isso galera? Então meus amigos É isso aí Um bom final de semana Pra vocês Né? Amanhã é domingão Amanhã o Flavão não vai ter vídeo Vamos ter vídeo Só na segunda novamente Aquele abraço Fiquem com Deus E... Fui!